Bom dia rapaziada, hoje é o dia que eu quero testar toda a minha força aqui na Naruto Jedi Mas pra isso eu vou precisar pegar o meu modo mais forte de todos Que no caso é um deus Otsutsuki perfeito, que eu deixei ele por aqui Tá, aqui tá meu azul babão, tem o modo jubi Bom, eu acho que deve estar aqui no meu baú, no meu baú... Oxi, cadê meu modo? Vixe rapaziada, eu acho que meu modo sumiu, cara Não, não é possível ter sumido, não, não é possível, certeza que alguém pegou Bom, aqui no servidor tem eu e o Bruninho Ah tá, tem o Bruninho, com certeza isso daqui é obra do Bruninho Então eu acho que eu vou ter que ir de encontro com ele Na real eu vou ter que procurar o Bruninho, porque eu não faço ideia de onde ele esteve Oxi, o que o Bruninho tá fazendo perto do meu barco? Oi Crazy Ô Bruninho, eu quero te fazer uma pergunta, cara Ai, ai, fala cara É que tipo assim, mano, eu demorei muito tempo pra fazer um deus Otsutsuki perfeito E só tem você no servidor e eu queria testar a força dele e, bom, não tá lá, foi você, né? Ô Crazy, é o seguinte, eu não queria fazer isso agora Porque eu queria fazer um negocinho mais organizado Mas já que você me viu, cara, e só tem você no servidor, você sabe que fui eu que peguei Ah, cara, olha a sua mão ainda, que filantra, velho É, exatamente, o modo tá comigo Mas é o seguinte, Crazy Pode falar Eu queria fazer desafios mais legais Só que como você já percebeu que tá comigo o modo Eu vou te fazer um desafio um pouquinho mais simples do que o resto do pessoal vai ter Ah, beleza, então pode passar que eu faço tudo Ó, é o seguinte, pra você receber seu modo de volta, esse deus Otsutsuki Você tem que fazer todos os modos relacionados a Dragon Ball e Naruto Eu duvido que você consiga Nossa, tipo o Barinhão, o Instituto Superior e o Rosé? É, cara, é isso aí Ai, cara, é, vai dar um trabalhinho, mas eu consigo E aí se eu fazer isso, você devolve o meu modo? Devolvo Mano Beleza, então, trato feito Vou até dar um tapinha pra selar a paz, pode? Meu primeiro, filantra Ó, seguinte, eu vou levar o modo comigo E quando estiver tudo pronto, você me avisa, valeu Beleza Então pra eu ter o meu modo mais forte de volta Eu vou ter que fazer a fusão de Naruto com Dragon Ball E meu Deus, vai dar um trabalhão Bom, mas vamos ver como faz isso daqui Eu sei que tem uns Goku aqui na addon Pra invocar o Goku tem que fazer o Vegeta E pra invocar o Goku Black também com o Vegeta, caramba Vamos ver como faz o Vegeta, então Vegeta se faz com chakra natural e fruto Pô, rapaziada, esse fruto é facinho de fazer, cara Então eu já vou fazer três frutos de chakra Agora eu vou no meu barco pegar mais chakra também Até porque eu tenho certeza que eu devo ter um ultra chakra aqui E eu não tenho outra chakra Bom, mas eu vou levar essas coisas aqui pra tentar fazer os ultra chakra Bom, eu preciso fazer esse chakra aqui E já vou aproveitar e fazer 20 Desse jeito eu vou fazer um Vegeta E tá faltando chakra natural pra fazer o Goku Que isso? Mentira que eu não tenho mais nada Mentira Deixa eu ver aqui E... Oh, eu tenho Boa Eu vou fazer outro Vegeta E mais um Vegeta Agora eu faço um Goku Blue E também um Goku Rosé Agora eu tenho o Vegeta O Goku Super Saiyan Blue E o Goku Black Eu acho que se eu derrotar esses três mobs Talvez eu consiga fazer os modos de Naruto e Dragon Ball Mas antes de tudo eu tenho um desafio pra passar pra vocês, galera Se você ainda não deixou o like eu desafio você nesse exato momento a curtir esse vídeo E comentar se eu vou conseguir esse desafio em 24 horas ou não E bom, desse jeito vocês vão estar me dando força pra eu conseguir fazer Eu só vou guardar meus chakras pra não encher meu invi Guardar tudo aqui Que agora eu vou lá na nossa arena de batalha e lutar contra todos os Saiyajins Eu já estou vendo a arena e eu vou fazer aqui minha luta E o Bruninho tá aqui, cara Pô, eu não quero ficar perto dele Então eu acho que eu vou sair fora, né? Ou ele vai sair Ah, ele saiu, então eu posso fazer aqui minha luta Então vamos lá Primeiramente contra o Vegeta Será que o Vegeta é forte? Meu Deus, o Vegeta é muito forte, galera O Vegeta é muito forte, mas eu acho que dá pra derrotar ele Com pilhagem, é claro E derrotei o Vegeta Boa Agora vamos lá Goku Super Saiyan Blue Vamos ver se ele é forte Meu Deus, ele também é... Meu Deus, minha vida Ai, ai, ai Nossa, eu vou ter que reativar meu modo Ele é muito forte, galera Tá, vamos lá, Goku Nossa, olha a vida Ele não perde vida Ele é muito, muito, muito forte Meu Deus do céu, cara Que isso Eu vou ter que pegar outro modo pra lutar com ele Que isso, olha ele me perseguindo Não, não, eu vou sair fora Bom, talvez esse modo seja mais forte Eu vou testar ele Por favor, me dá mais do que força 14 Não deu Mas eu ganhei um Shakujou, pelo menos Vamos guardar esse modo aqui E vamos ver o Azubabão E o Azubabão é da força 14 e muita vida Por incrível que pareça, o Azubabão é um monstrinho Mas na Naruto de ideia ele tá sendo meu herói E antes de tudo eu também vou preparar e pegar minhas armaduras Até porque eu tenho a roupa do Sasuke E eu vou usar a roupa do Sasuke pra me proteger mais Opa, Goku, voltei Ele já tá me batendo, mano Que pilantra Tá, eu tiro o mesmo tanto de vida Mas como eu tenho mais vida Eu aguento mais tapa, né Porque o Azubabão tem uma resistência maior do que aquele modo Então eu consigo lutar de boa aqui Nossa, de boa não, né Porque o Goku é... Meu Deus, o Goku é muito forte Mas, ó Se eu pegar ele no combo assim Oh, perfeito Dá pra pegar ele no combo assim, ó Nessa sequência de porradão Aí ele não me bate... É, ele me bate sim, galera Ele me bate muito forte, mano Para com isso, Goku Cara, eu não sei porquê Mas o Goku é muito forte Na real eu sei o porquê, cara Porque é o Goku Mas eu vou continuar batendo no Goku, cara Nem que isso demore muito, muito Ele é meu Sayajin favorito? É Mas eu preciso derrotar o Goku, cara Porque eu quero completar esse desafio E ter o meu modo de novo Bom, rapaziada Consegui prender o Goku no combo Se ele não escapar Eu consigo derrotar ele E concluir o meu primeiro desafio E esse é o poder do Azubabão, galera Meu Deus Que multiverso mais aleatório Beleza, o Goku tá quase sendo derrotado Ele tá com pouca vida Eu já vou bater com a pilhagem Nossa, deu Ai, eu tirei ele do bloco Ai, não Uh, quase 30 de vida Meu Deus Deu certo Bom, agora eu vou ver Se eu consigo craftar os meus modos Provavelmente eu fui desafiado A fazer esses Barion Super Sayajins Que vai ser um pouco difícil Mas eu também vou fazer os modos de Dragon Ball Tipo Super Sayajin base Super Sayajin 1, 2 O 3 O God O God completo O Blue E não tenho pra fazer o Instinto Pra fazer o Instinto Eu preciso de Ki Superior Nossa E é muito difícil Eu preciso do Ki Rosé Mas o Super Sayajin Blue Já me dá força 13 Meu Deus Ele é quase o nível de força Do Azubabão, cara Bom, vou fazer um baú Só pra deixar meus Ki's aqui Aí desse jeito Eu não vou me perder Vou colocar o Azubabão de volta E lutar contra o Goku Black Eu acho que isso aqui Vai ser bem difícil Beleza E vem a Goku Black Vamos ver Ah, ele é mais fácil Do que o Goku Blue, galera Eu tiro muito mais vida Do que o Goku Blue, cara Olha isso E ele tira também Nossa, mas ele tira também Bem mais vida do que o Goku Blue Ele tem menos vida Mas ele também é mais forte No quesito força Cara, eu acho que dá pra eu derrotar Olha aqui, ó Já encaixei ele aqui no combinho E se ele não sair Já era É perfeito Mas se ele sair também Aí vai ser o nosso grande problema Agora é só bater com a pilhagem E eu vou derrotar Pronto Derrotei o Goku Black E consegui 30 Ki Rosé Eu acho que isso aqui Vai ser o suficiente Eu consigo fazer Super Ki Divino E um só superior Meu Deus, galera Não vai dar certo Já vou aproveitar e fazer o Rosé Então E o Super Saiyajin Rosé Me dá força 14,50 de vida É a mesma força do que o Azubabão Só que menos vida Então eu vou continuar usando o Azubabão Agora eu vou mostrar o cantinho dos inscritos, galera E hoje quem vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos É o Bruno Henrique Que fez esse desenho muito legal Que tá aparecendo aí pra vocês Caso você queira aparecer aqui no nosso cantinho dos inscritos Basta você mandar o seu desenho no meu Insta Que tá aparecendo aí agora na tela Então segue lá, manda o seu desenho que o seu nome vai tá aparecendo aqui nas plaquinhas Bora voltar pros nossos objetivos Só que antes de tudo eu preciso derrotar pelo menos uns dois Jiraya Até porque eu preciso de mais Chakra Natural Então seja Jiraya ou Orochimaru Ou algum que eu encontrar Meu Deus, que que é isso, cara? Eu vou tá enfrentando Consegui encontrar um Jiraya Já vou derrotar ele aqui rapidão Até porque eu sou muito forte, né? E usando pilhagem, é claro E vou atrás de mais alguns Até porque eu preciso de mais Chakra Natural Eu preciso fazer mais 3 frutos desse Vou fazer 3 Vegeta E agora eu vou fazer Um Goku Blue Um Goku Extinto Mais um Goku Blue E mais um Goku Rosé E agora eu vou lá farmar Bom, rapaziada, vai ser muito difícil Latar contra esse Goku Mas vamos lá e venha Goku Extinto Nossa Senhora Ele já tirou 100 de vida Meu Deus 200 de vida e dois tapa Meu Deus do céu Que doido, mano Ai, cara Isso aqui vai ser difícil Vou reativar meu modo Que isso aqui vai ser muito difícil Bom, vou tentar fazer esse esqueminha aqui Calma, Goku Dá uma seguradinha Ai, ele é muito forte Pronto, consegui fazer o buraco Vem aqui, Goku Vem aqui, Goku Aqui, ó Vem, Goku Isso, isso Cai Bom, garoto Agora é só eu te encher de tapa aí, amigão Que você vai ser derrotado Nossa, ele soltou um Kamehameha em mim Meu Deus Tá, esse bicho aqui é surreal Olha isso Ele tá me enchendo de poder, cara Tá, mas mesmo assim eu vou derrotar ele Até porque o Kamehameha não é tão forte Quanto um soco dele Beleza Já tô quase derrotando aqui o Goku Ele não tá me dando muito dano O meu medo é os itens de pegar fogo Tá, já vou bater com a pilhagem Eu acho que não vai pegar fogo E boa Derrotei e peguei tudo Boa Nossa, ele deve ter dropado muita coisa boa, galera Não sei nem o que jogar fora Super Ki Ki maligno Ki ultra Nossa 44 Ki superior Meu Deus Isso vai ser muito bom Tá, agora com certeza eu vou conseguir fazer o instinto superior Já vou pegar aqui até os meus Ki Pra continuar fazendo aqui Que nem eu fiz aqui o God Ritual O Super Saiyajin God O Blue E agora pronto Fiz o instinto, galera Vamos ver o quanto de força tem o instinto E força 16 Que isso Agora eu só preciso fazer os Barion E que isso Eu vou ter que fazer modo por modo, galera Meu Deus Mas não vamos perder tempo Até porque eu preciso fazer mais 3 Super Saiyajin Rosé Então vamos lá que eu já tô começando a fazer esses modos o mais rápido possível Prontinho, rapaziada Agora eu faço o Barion Super Saiyajin Rosé 2 Faço o Super Saiyajin 3 E eu me enganei Preciso fazer mais uma Jubi É, galera Eu fui meio burro Mas eu vou aproveitar e testar esse modo aqui Vamos ver a força E força 15 Hoje é bem forte Bonito, hein, galera Meu Deus Que modo bonito, cara Gostei dele Bom, mas já vou pegar aqui mais uma fase da Jubi E transformar em Barion, né Até porque é bem fácil E eu consigo já Mais um modo Jubi Ah, e tá faltando meus Ultra Chakra Bom, vou buscar aqui no meu barco Beleza Agora vamos fazer o meu Barion Barion feito E Barion Super Saiyajin Rosé Meu Deus, rapaziada Fiz 16 de força Muito forte Cara, eu consegui os dois Consegui esse E o Blue também Agora é só ir lá falar com o Bruninho Ai, que eu quero o meu modo de volta Eu quero o meu modo Ufa, eu quero o meu modo Tá, caverna do Bruninho fica por aqui Se eu não me engano É, já tô vendo as luzes Opa Tá, mas eu tô aqui na base E o Bruninho não tá em nenhum Tô sim Tá bom, cara Tá bom Cara, então Olha aqui Consegui fazer Fiz um a mais, tá Só pra avisar Porque eu sou burro, mano Como assim? É porque, tipo Eu achei que você evoluía do Rosé Do Super Saiyajin 3 Mas é nada a ver, cara É do Rosé direto Então tá os dois modos aí, ó Ah, o Instinto Superior E o Super Saiyajin 3 Aham E o outro Ah, beleza Tá, você tá um pouquinho mais forte agora, né? Cara, sim É, eu consegui ficar forte E eu gostei muito Nossa, desse modo aqui Porque ele é bem bonito, cara É, eu concordo Ele é bem da hora Mas agora é o seguinte Calma aí, só deixa eu apagar esse fogo Ah, eu já te ajudei Obrigado Mas agora é o seguinte, Crazy Tá Você completou a sua missão E eu acho que você tá merecendo o seu modo de volta Só que eu acho bom Eu acho bom você continuar forte, tá bom? Não, sim Mas, bom, eu quero meu modo, cara Fiz tudo isso por conta do meu modo Demorou Eu vou pegar ele aqui pra você, cara Deixa eu pegar aqui No meu guedo juntou Que é meu esconderijo secreto É, deixa eu te secretar agora, né? Porque, bom E se você contar isso pra alguém Você já sabe Você não é mais vivo Nossa, não vou contar Depois dessa eu não compro, né? Já pegou meu modo mais forte? Tá, Crazy De qualquer forma, o seu modo tá com você de novo E agora, faça bom uso dele Pra ficar mais poderoso, entendeu? Não, vou fazer Ô, uma pergunta Você tem o Hirai Shin, cara? Tenho É porque é muito sacrifício De eu sair da sua base Toda vez que eu entro, né? Tá, vou pegar É sério mesmo? Porca Não, é sério mesmo, nada Você roubou meu modo, né, cara? Nada mais justo, valeu E roubo de novo, se precisar Vamos Galera, eu sou tão burro Que nem com o Hirai Shin Eu sei sair dessa caverna Meu Deus Ufa, consegui sair, finalmente Mas eu consegui fazer as fusões De Naruto e Dragon Ball Aqui no Minecraft E são fusões muito fortes Bem poderosas Eu gostei de fazer Eu vou até mostrar essa força Lutando contra uma Biju Que ali na frente tem uns pegaminhos E o Invi só tá meio cheio, né? Mas eu vou precisar só de uma Então toma Meu Deus Shukaku Vai apanhar Olha o Shukaku Meu Tá Essa fusão é realmente muito poderosa